Salve, galerinha, beleza? Galerinha, tá aqui ó, o quarto vídeo de leilão de carro de 2022. Sorte número 3, empregão, Onix 1.0, ele tem 18 e 19, é 18 e 19, tá na passarela? Eu tenho uma oferta de 33 mil reais, é uma oferta por enquanto, e quem dá mais? Alô, Fabiano Petrônio, José Zacarias, gente divina de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Michael Rocks, Rael Boi, Cabelo do Bom, Arnaldo Alexandre, Kleber de Souza Pimenta. Trinta e três mil reais, é oferta por enquanto, trinta e três, Onix 1.0, ele tem 18 e 19, trinta e três mil reais, é uma oferta, e quem dá mais? Tem três, olha aí, empate interna, tá bonito, de quinhentos, trinta e três e quinhentos, eu tenho trinta e quatro, trinta e quatro mil reais, é oferta por enquanto, trinta e quatro mil reais, eu tenho por enquanto, e quem dá mais? Minhas de São José del Rey, Minas Gerais, trinta e quatro mil reais, eu tenho trinta e quatro e quinhentos, é do Rob, trinta e quatro e quinhentos, eu tenho, vamos ver a borracha, dá uma virada na rodinha pra gente ver como é que tá o pneu, olha aí, trinta e cinco mil reais a oferta, tem um amassadinho lá, porta, trinta e cinco mil reais a maior oferta por enquanto, trinta e cinco, trinta e cinco e quinhentos a oferta, trinta e cinco e quinhentos, eu tenho por enquanto, trinta e cinco e quinhentos, é Santander, vendeu? 35.500 eu tenho por enquanto 35.500 e quem dá mais 35.500 a oferta por enquanto 36.000 36 é oferta por enquanto 36 é do Rocha de Cuiabá 36.000 reais eu tenho por enquanto 36.500 36.500 a oferta por enquanto 36.500 e quem dá mais 36.500 do Lima é de Rio Verde 36.500 eu tenho por enquanto 36.500 a oferta 36.500 ainda condicional mesa bem perto 36.500 vou pegar o lance condicional 37.000 reais 37.000 reais eu tenho por enquanto 37.000 reais 37.500 eu vendo quem me dá 37.500 é pra vender Rocha de Cuiabá Fábio de Goiânia 37.500 eu vendo já tem vou vender 37.500 a oferta por enquanto do 37.500 e se não mais eu vou vender do N2 e 37.500 reais vendido lote número 10 emprego o Onix 1.0 LT 18 na passarela eu tenho uma oferta de 40.500 reais de oferta por enquanto 40.500 Clay Gonçalves de Poá 40.500 eu tenho por enquanto Alô Samuel Santana 40.000 reais eu tenho por enquanto Rogério Rodrigues SPI Leilão do Paraná São Pedro e vai na área 41.000 reais é da Bruninha 41.000 a 41 e quem dá mais é o lote número 10 o Onix 18 19 41.000 reais eu tenho por enquanto do Luma quem me dá mais que 41 41.000 reais eu tenho por enquanto 41.500 Onix 1.0 LT 18 19 e tá bonito 42 eu tenho tem detalhe lá de lá meu avô vamos ver o lado direito o lado esquerdo aqui tem um negocinho na caixa um risquinho perto da roda traseira 42 eu tenho por enquanto Amitai de Vilhena em Rondônia 42.000 reais a oferta por enquanto 42 42 eu tenho e vou pegar o condicional muito perto é bonito Onix 1.0 LT 18 19 42.500 42.500 a oferta por enquanto do Luma 42.500 a oferta 42.500 a oferta porque se me der 43 eu vendo quem me dá 43 é pra vender Joninho Anibai Black Veículos 43 eu tenho do Amitai de Vilhena e vou vender do Luma 43.000 reais a oferta por enquanto do Luma 43.500 a oferta por enquanto 43.500 ainda mais eu vou vender do L2 e 43.500 reais a maior oferta vendido 43.500 lote número 29 empregão Nissan Sentra 2007 2008 sistema de airbags com avarias com avarias Alatom bom 2022 com muita saúde tá aparecendo no painel isso? quer acender a luz do airbag é isso? ó lá depois mostra lá Biel Júnior se der pra mostrar tá acendendo a luz do airbag por isso que a gente colocou aqui sistema de airbag com avaria tira o código de falha que fica tudo zerado 11.800 reais eu tenho 12.000 12 é do TJ Brasil 12.000 de Tocantins tá vindo a oferta 12.000 reais eu tenho por enquanto e quem dá mais é o lote número 29 Nissan Sentra 2007 2008 12.002 2.004 12.004 eu tenho por enquanto 12.004 e quem dá mais 12.004 eu tenho de Porto Nacional no Tocantins e tá esticadinho de lado hein meu 12.006 12.006 e oito 12.008 o Santos é oferta por enquanto 12.008 e quem dá mais 12.008 13.000 13.000 reais é do Benias 13.003 13.003 13.003 13.002 13 mil e 200, eu tenho o brinco do 13,2 de oferta 13 mil e 200, eu tenho o 13,2 E 4, 13,4 O brinco do 13,4 E 6,8, 13,8, 14 mil 14,14, 14,14 14,14, 14, quem dá mais? 14, eu tenho o brinco do 14 E autores, eu vendo E 200, 14,2 Eu vou vender, do Lima 14,2 é do Kleber, 14,2 Eu tenho 14,4 e 6 agora Do Lima, 14,6 Eu tenho 14,6 a maior oferta E se não mais, eu vou vender Do Lima, 14,8 Do Lima, 14,8, 15 E 200 Do Lima, 15,200, eu tenho o brinco do 15,2 de oferta E se não mais, eu vou vender E 4 Do Lima, 15,400, eu tenho o brinco do 15,4 A maior oferta E se não mais, eu vou vender Do Lima, 15,4 Vendido Lote número 62 Hyundai Puxan GL 2008, 2009 Na passarela Eu tenho uma oferta de 14,200 reais Eu tenho 14,2 eu tenho 14,2 eu tenho 14,2 e 4 e 6 Não é bem assim Tudo um pouco É bem mais difícil Alô, vlog de um braiano Em Balneares Gaivota É É na Santa e Bela Catarina Alô, gente fina Bom ano novo 14,815 mil 15,15 mil reais eu tenho Por enquanto, 15 mil 15 mil reais eu tenho É o lote número 62 Tuxan 2,0 2008,9 Empregão É Santander Vendendo 15 mil reais eu tenho De oferta por enquanto 15 e quem dá mais 15,2 eu tenho Por enquanto, 15,2 Oferta 15,2 Eu tenho aqui De Arturo Nogueira E 4 15,4 De Paraguaçu Paulista 15,4 Oferta por enquanto 15,4 Essa é mecânica, né 15,4 Oferta por enquanto 15,4 E quem dá mais 15 Tem manual? Eu não vi, tem Vem com manual 15,4 Eu tenho do Enes 15,4 eu tenho Vem com manual E tô pegando o lance Condicional do Lima 15,4 Eu tenho por enquanto 15,4 Oferta E 6,8 15,8 Eu tenho ainda Condicional 16,2 16,2 Ainda condicional E 4 16,4 É o José Carlos De São Belondres Condicional do Lima E 6 16,6 Condicional do Lima 16,8 16,8 Condicional do Lima 16,8 Santos Eu tenho por enquanto 17,000 Condicional do Lima 17,000 reais Oferta por enquanto 17,2 E 4 Condicional do Lima Bandini 17,4 Eu tenho por enquanto Condicional E 6 17,6 Condicional do Lima 17,6 E 8 17,8 Condicional do Lima 18,8 18,8 18,8 Condicional do Lima 18,8 18,8 Eu tenho por enquanto De São Belondres E o 200 18,2 Ainda condicional do Lima 18,2 Eu tenho de Arturo Nogueira E 4 18,4 Condicional do Lima 18,4 Oferta por enquanto 18,4 E 6 18,6 Condicional do Lima 18,6 Oferta por enquanto 18,6 E 8 18,8 Condicional do Lima 18,8 Eu tenho na Tuxan 18,8 Condicional Dole 2 18,8 Já é a maior oferta 19,000 19,000 reais Ainda condicional Bem perto Do Lima 19,2 19,2 Eu tenho condicional Do Lima 19,2 Oferta por enquanto 19,2 19,2 Eu tenho Porque se me der 19,4 Eu vendo Quem confirma 19,4 Já tem Vou vender Do Lima 19,4 Eu tenho por enquanto De Arturo Nogueira 19,4 Eu tenho 6 agora Do Lima 19,6 Elisão Belondres 19,6 Eu vou vender Do L2 E 19,8 Do Lima 19,8 O Santos Eu tenho por enquanto 19,8 20,000 20,20 20,000 Do Lima 20,20,000 20,20,000 20,20,000 Eu tenho E o dos Santos Do Lima 20,000 Do Santos Eu tenho por enquanto 20,000 Dois A oferta E se não mais Eu vou vender E quatro Do Lima 20,000 Do Santos A oferta A oferta E se não mais Eu vou vender 20,000 20,000 E 20,000 21,000 20,000 Olha a borracha Rodinhas de liga 27,000 Reais É oferta Por enquanto 27,000 E quem Ainda mais 27,000 Eu tenho Por enquanto 27,000 É o lote Número 80 HB21.0 Comfort 14,15 E 500 28,500 28,500 Eu tenho 29,000 Vai vendo De São Paulo 29,000 Reais É oferta Por enquanto 29,000 E quem Ainda mais E 500 29,500 Eu tenho 29,500 É oferta Por enquanto 29,500 Olha como É que está Conservado Por dentro 30,000 E 500 31,000 31,000 Reais É oferta Por enquanto 31,000 Reais Eu tenho Por enquanto Michac De São Paulo Mandando oferta 31,000 Reais Eu tenho Por enquanto 31,000 31,500 Também 31,500 A oferta Por enquanto É condicional Bolíma 31,500 Eu tenho Por enquanto 31,500 A maior oferta Por enquanto É da HB20 E se não mais É condicional Bolíduas E pode vender Autorizou Vendo 32,000 Também E 500 Agora eu vou vender Está indo para ser Quilo Bolíma 32,500 Eu tenho De oferta Por enquanto 32,500 E se não mais Eu vou vender Bolíduas E 32,500 A maior oferta Vendido O lote Número 85 É um C4 Palace 2008 2009 Está sem o estepe E está na passarela Olha que vilé Eu tenho uma oferta De 7,200 E 4 Vamos passar Os olhos nele Está bonito O teto Que está descascando Um pouco A pintura Ficou muito no sol Olha lá O teto E a tampa traseira Bruno Alex De São José Dos Campos Está mandando 7,400 reais Eu tenho De oferta Por enquanto É o lote Número 85 C4 Palace 2008 2009 Empregão 8,000 reais Eu tenho Por enquanto 8,000 reais Eu tenho Por enquanto 8,000 de Maringá 8,000 reais Eu tenho 8,2 8,2 E 4 8,4 De Poços De Caldas 8,400 Eu tenho Por enquanto 8,4 E quem dá mais 8,4 Alô Ivan Lins Modesto Uma boa tarde Um feliz 2022 Em Ivan Lins 8,8 9,000 9,000 reais Eu tenho Por enquanto 9,2 9,2 Eu tenho 9,2 9,2 E 4 9,4 Eu tenho Por enquanto 9,4 9,4 A briga mineira 9,6 Eu tenho E quem segura o queijo 9,6 Eu tenho Por enquanto 9,6 9,6 Eu tenho 9,6 De 8 10 10,2 Também ARV Bruce E 4 10,4 Eu tenho Por enquanto 10,4 10,4 Eu tenho Mari Mendes 10,4 A oferta Por enquanto No Palace E estou pegando Condicional Do Lima E quem dá mais 10,4 E 6 Agora 10,6 De 8 De Maringá 10,8 Eu tenho Ainda Condicional Do Lima 11,000 11,11 11,11 11,2 Agora 11,2 É Mojivaçu Ainda Condicional Do Lima 11,2 Eu tenho Por enquanto 11,2 A oferta E se não mais É condicional E 4,6 Condicional Do Lima 11,6 Eu tenho Por enquanto 11,6 A oferta 11,6 Eu tenho Ainda Condicional E 8 11,8 Eu tenho Um Pertinho Pertinho Condicional Do Lima 11,8 E quem dá mais 11,8 Eu tenho Mari E se não mais É com 12,000 12,12 12,12 12,12 12,12 Condicional Do Lima 12,000 Eu tenho Por enquanto 12 E se não Se me der 12,200 Eu vendo Quem confirma 12,200 É pra vender O Palace 2008,9 Sai daqui Vendido Já tem Vou vender Do Lima É o Nino De Sorocaba 12,200 Eu tenho Por enquanto 12,2 De oferta E se não mais E 4 12,4 Uma 12,400 Eu tenho Por enquanto 12,4 De posto de caldas E se não mais Eu vou vender Dole 2 Mari Mendes E 12,400 Vendido